Paraguá, sorrinha, amor e o amor Oh, não pudeu protestar Dois corões que entreu ao mar E hoje ele guia meu barco Por onde quer que eu vá Hoje ele guia meu barco Por onde quer que eu vá Hoje ele guia meu barco Hoje ele guia meu barco Por onde quer que eu vá Hoje ele guia meu barco Por onde quer que eu vá Dois as, dois as, suas aguas Fale-me a malimanja Aparei-me a malimanja Nui Aparei-me a malimanja Os coróis sem me amar Hoje ele queria meu caminho O coróis sem me amar